Olá galerinha do YouTube bem-vindo ao nosso canal vamos mexer com uma coisa diferente hoje com uma eletrônica vamos estar analisando o CI555 né campeão de vendas aí eletrônica e a gente vai montar um arquivo utilizando um amplificador operacional colocar o positivo e negativo dele aqui porque dentro do 555 a gente tem dois vezes a saída dele é digital ou é um ou é zero então vou utilizar um LED para a gente poder estar monitorando colocar um resistor aqui ligando terra bacaninha aqui na entrada eu vou colocar resistores de pulldown resistores de 10k para a gente manter o nível lógico dele baixo apesar que aqui é uma entrada analógica ele funciona aí como um conversor um comparador e faz várias coisas então na entrada vou colocar um potenciômetro que vai variar o VCC se o VCC for maior que o pino 3 ele vai para o nível 1 e o nosso LED acende se o VCC for maior o pino 2 ele vai para zero e o nosso LED apaga bacaninha bem simples né esse é o funcionamento básico aí do nosso amplificador operacional então vamos continuar a montagem do nosso 555 vou colocar mais um operacional então aqui estou usando o LM358 como exemplo beleza ele possui um divisor de tensão bem simples né com três resistores de 5k o mais próximo do negativo a gente põe o pino 5 né o positivo ali o mais próximo do positivo a gente põe o 2 né já temos aqui o nosso primeiro pino nosso primeiro terminal o trigger colocar aqui o pino 2 o nosso segundo terminal ali vai ser o threshold o pino 6 a caninha o seguinte aqui vai ser o controle de voltagem pino 5 e na frente a gente vai utilizar o malete né flip flop aí vou utilizar o JK como exemplo não é bem certo mas é que o que eu tenho aqui vou passar o cloto como reset para estar resetando o nosso flip flop é só vai passar para zero né o pino 4 o J no positivo e o K no negativo aqui a gente vai colocar a saída dos nossos operacionais no set e reset do nosso flip flop o Q vai ser a saída dos nossos operacionais no botão é sim não é não é não é Beleza, vamos testar o nosso seio aqui, eu vou utilizar o nosso LED, ele já está aqui preparado, só vou mudar o valor do resistor e aqui embaixo a gente vai utilizar ele no modo biestável, vai ter dois estados, praticamente nós vamos utilizar ali a LED que tem dentro do 555. Vou colocar aqui dois potenciômetros, o SET e o RESET, resistorzinhos de 10K, o pull up, bacaninha, vamos ligar o RESET ali no RESET e o SET aqui no TRIGGER, são os pinos externos, e o Pino THRESHOLD ele vai no negativo, no TERRA, vou testar aqui para ver. Jóia, Jóia, está acertando, está recertando, beleza, Jóia, Jóia. Agora a gente vai fazer o mesmo projeto com o 555 que vem no PROTEUS, para a gente comparar o que a gente fez, né, está aqui a saída, o Q, vamos colocar o LED, nosso resistor, e o TERRA, o RESHOLD no TERRA, os interruptores, E os resistores de pull up, ok? 10K aí. Beleza, está funcionando aqui, SET e RESET, bem simples, né? Agora eu só vou nomear aqui, o RESET que é o de cima, e o SET que é o de baixo. Bacaninha, Jóia, Jóia. Bom, esse foi o nosso 555 no modo biestável, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido aí, quem gostou dá um like, e não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal. Valeu galera, obrigado aí pelos 8 mil inscritos. Valeu! Tchau, tchau.